PENTAGONO OBSERVA A EXPANSÃO NAVAL CHINESA O recente relatório anual do Pentágono sobre as Forças Armadas Chinesas destaca a crescente capacidade naval da China sublinhando a diferença entre as Forças Marítimas do Poder Asiático e as da Marinha dos Estados Unidos bem como chamando a atenção para o crescente domínio da China no Pacífico Ocidental O relatório americano com o tema Militares e Desenvolvimentos de Segurança envolvendo a República Popular da China 2018 foi lançado em 16 de agosto e destaca as ambições navais globais da Marinha Chinesa que estão muito além dos perímetros tradicionais de sua terra e limites O relatório americano pode ser visto na íntegra através do link disponibilizado na descrição deste vídeo Segundo os dados, a Marinha Chinesa continua a se transformar em uma força global estendendo gradualmente seu alcance operacional para além do leste da Ásia e da região Indo-Pacífico em uma capacidade sustentada de operar cada vez mais longe O Pentágono relata ainda que as plataformas navais mais recentes permitem operações de combate além do alcance das defesas terrestres da China o que evidencia o grande domínio Em particular, o Pentágono disse que os porta-aviões da China e os transportadores de segmento planejados uma vez operacionais, estenderão a cobertura de defesa aérea além do alcance dos sistemas de mísseis costeiros e permitirão operações de grupo de tarefas cada vez mais longas uma forte vantagem em cenário de conflito Além disso, a Marinha tem agora uma força considerável de navios de reabastecimento logístico de alta capacidade para suportar implantações de longa distância e de longa duração incluindo o mais novo porta-aviões, o Type 001A o primeiro porta-aviões construído na China e que concluiu seu primeiro teste no mar em maio deste ano A nova embarcação foi projetada como uma variante mais moderna do seu navio Leonin da classe Kuznetsov Segundo especialistas, os chineses se atentaram para a tecnologia militar mais avançada como a usada pelos americanos bem como da antiga União Soviética para desenvolverem o Type 001A e isso permite um salto no setor de defesa da Marinha Chinesa que terá a maior capacidade de atuar contra a guerra eletrônica e principalmente guerra anti-submarina com aeronaves ASW em seus porta-aviões Música 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 Música